Isso daí eu nunca tinha visto não, hein? Fez apenas um nozinho aqui. Vou pegar o mosquitinho, girou ali, ó, passando pelo tubo. Eu tô achando muita... Vamos ver. Passou ali por dentro e fez a sutura. Não achei legal, não. Fala, pessoal. Vamos ver uma dica aqui sobre como fixar o dreno torácico. Provavelmente esse aqui é um paciente cadáver, certo? Já presto aí os agradecimentos. E vamos ver aqui a aula que o colega vai dar. Ele já passou o dreno torácico. Esse vídeo vai ser específico para fixação do dreno, tá? Digamos que é um paciente com hemotórax, um pneumotórax volumoso. É um dreno torácico tradicional, tá? E agora ele vai fazer uma demonstração sobre a fixação desse dreno. Vamos lá. Ele tá aqui com porta-agulhas, né? Uma agulha, uma pinça. Passou aqui, ó. Superiormente. Eu achei essa incisão muito grande, viu? Mas tudo bem. Vamos focar na técnica. Passou em cima. Passou embaixo. Isso ajuda a fechar a incisão também, né? Obviamente. Ele fez parecido com um ponto em U. Basicamente é uma sutura em U. Olha lá. Vai cortar a agulha. Quer ver? Cortou a agulha. Agora. E agora ele vai fazer a sutura na mão mesmo. Deixou igualzinho as duas pontas. Vai fazer um loop, ó. Isso daí eu nunca tinha visto não, hein? Fez apenas um nozinho aqui. Vai pegar o mosquitinho. E passou lá na outra ponta. Girou ali, ó. Passando, ó. Passando pelo turbo. Eu tô achando muita... Vamos ver. Passou ali por dentro e fez a sutura. Eu não achei legal, não. Mas, assim... É uma opção, né? Não achei legal. Achei... Achei muita complicação pra um resultado parecido. Mas, fica aí como uma variação, né? Você gostou? Ah! Não. Olha o tamanho. Não, 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 não. Reprovado. Selo de reprovação do Tiagão. Já pode colocar aí, editor. Olha só como é que ficou a pele do paciente. Se fosse um paciente vivo, isso aqui estaria sangrando. O objetivo dessa fixação é... É fazer a fixação do tubo, mas também fazer a fixação da pele. Porque isso daqui ficaria sangrando, né? Olha como tá frouxo. Olha. Não, não, não. É muita... Olha como tá folgado. Muita perfumaria pra pouco resultado, viu? E aí, vou até fazer um alerta aqui pro pessoal. Muito cuidado com o que ensinam pra vocês, certo? Tem que ter... Tem que ter... Eficiência. Isso daqui na vida real não teria nenhuma eficiência, pessoal. Olha. Olha como é que ficou. Fala, meus amigos e minhas amigas. Interrompendo aqui rapidinho o seu vídeo, eu quero dar um lembrete aqui pra você que gostaria de ter mais contato comigo. Recebo muitas mensagens. Poxa, Tiagão. Queria lhe acompanhar, né? Queria participar mais das suas atividades. A melhor forma de você fazer isso é fazendo um curso comigo, fazendo uma das nossas pós-graduações, ou então até comprando um dos nossos livros. Todos os meus livros eu escrevo do começo até o final, certo? Então, a gente tem uma série de materiais pra você expandir o seu cérebro. Maravilha? Lá embaixo tem um link pra você acessar e tem o QR Code também aqui durante o vídeo. Fechado? Vamos voltar ao vídeo e um abraço. Valeu! Não, meu amigo. Por que você não fez a fixação normal? Nesse momento aqui, até quando ele cortou a própria agulha, ele poderia ter feito ali uma bela de uma fixação, apertado, e aí o ponto em U ele já iria resolver. Ele já iria fechar a pele do paciente e ao tracionar a pele, basicamente você está apertando também o dreno. Só cuidado pra não apertar muito pra não deixar o dreno estreito. Nesse momento aqui, facilmente você poderia cortar a agulha, concordo, pra você não se machucar. E na mão mesmo, você faria ali quatro, cinco, seis apertos, né? Seis nós e aí ficaria tudo certinho. Não precisava fazer toda essa manobra aqui, né? Fazer um nó dentro, no próprio, nessa parte distal, depois pega uma pinça e passa por dentro. Achei muita complicação, pessoal. Eu sou a favor do simples bem feito. Simples bem feito funciona sem perfumaria, sem enrolation. ó lá, de novo, ó, fez aqui o nozinho. Aí ele vai passar o o ralster, que é o mosquitinho, né? Por ali. Vamos ver de novo. Um negócio tão complicado, né? E no final das contas ficou tudo folgado. reprovado, não, não, reprovado, reprovado. Não recomendo. É isso daí. Se você achou interessante esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Tô aqui fazendo sempre críticas e a minha opinião, né? Em relação a esses procedimentos aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho